Eu estou aqui de volta com mais um vídeozinho pra vocês, dessa vez vamos aqui de Ghostface! Com essa skinzinha linda aí que lançou o Ghostface Glacial e eu falei, preciso trazer um vídeo até porque eu não tinha muito tempo que eu não trazia um vídeozinho com Ghostface, mano. E a proposta desse vídeo aqui é essa buildzinha aí, velho, essa build é muito boa, mano, que consiste muito nesses dois perks aí, tá bom? Eu estou com o Undyne para proteger o meu Devour, esse perk aí vai fazer com que se alguém destruir um totem vai ser o Undyne primeiro, como se fosse um escudo do perk. E estou com o clássico Devour Hope, que basicamente vai fazer com que eu derrubo em um hit só quando eu pegar 3 stacks e com 5 eu vou conseguir dar more nos caras. E o more do Ghostface é uma das coisas mais engraçadas do jogo, porque ele tira uma self com o Survivor, é muito bom. E pra pegar esses stacks eu tenho que enganchar e ficar a pelo menos 24 metros do gancho. Aí quando eu salvar e eu tiver 24 metros eu vou ganhar esses stacks, então vamos tentar fazer umas partidas, velho. E estou aqui com esse combo de addons, na primeira partida eu não usei esse rosa, eu usei sim o verde que comba muito bem com o amarelo, os dois fazem com que o meu poder volte mais rápido, porém eu estou com esse dom rosa aí também na segunda partida, que vai fazer com que eu consiga stalkear os caras mais rápido se eu estiver no cover, né, quando ele olha de ladinho assim pela parede. Então é muito bom. E pra esse vídeo funcionar bem, eu trouxe nosso querido Leris Memorial, fechou? Vou botar esse mapinha aí porque é um dos melhores mapas pro Ghostface, é um mapa que ele realmente funciona, porque esse killer é muito fraco e só em mapa fechado que ele realmente funciona e eu botei esse aí, até porque é bom pra Totem também, então Leris Memorial é a solução, fioite. Então o nosso intuito daqui é esse, família, vamos jogar de Ghostface no Leris Memorial com essa habilidade do Devour. Devour é muito forte, se a gente fizer o Devour dar certo, acabou a partida pra esses caras, não tem o que fazer, eles tem que achar o Totem rápido e vamos tentar fazer com o que eles não achem, mano. Eu sou o SousaSou e bora pras partidas. Ok, bora lá, bora lá, velho. Nosso Totem tá num lugar terrível, porém temos dois, né, mas eu não dou sorte com o Totem, né, é só pra, né, caso eu consiga, talvez, né, pelo menos uma horazinha só eu já fico feliz, mano. Vambora, nossa, é a primeira vez que eu jogo com essa skin aqui, velho, e é loucura, mano. Ok, por que que eu tô vendo essa mina, velho? Já sei. Já sei, pô, é o Wandaia, o Wandaia faz com que eu consiga ver o cara. Opa, salve, miguinha. Ela vai reto, beleza? Tá, deixei ela 9 e 9, deixei ela 9 e 9, tá, vamos sair dela. A estratégia é essa, mano. Deixa o cara estalquiadaço, mas não pega a Chase. Porque uma hora você acha ele de surpresa e mata ele exatamente o que eu estava ali dizendo, meus amigos. Exatamente isso, velho. Tá vendo, ao invés de eu ir atrás dela ali, eu dei a volta e tal, fiquei sem raio de terror. E aí fumi embora, pô. Aí GG, tá ligado? Beleza, velho. Vambora, vambora. Já vou sair daqui pra salvarem, velho. Pra eu poder pegar minhas techzinhas já. Vambora, vambora. Sai do range, sai do range. Beleza, já vamos salvá-la ali, provavelmente já tem gente pra lá, né. Ligo o poder aqui já. Vamos fazer a mesma estratégia, sempre essa estratégia. Só dá pra fazer esse mapa, o mapa é fechado assim, porque mapa aberto ele é completamente inútil essa habilidade dele. Quase inútil. Será que o cara viu o que eu vi? Não, o cara tá nem mais aqui. O que aconteceu? Cadê o cara, mano? Ele vazou, velho. Será que ele tem gatinho, mano? Gatinho é um perk quando ele tá indo na sua direção, ele fica ligado. Então se pá que o cara viu, velho. Ó, acabaram o gerador pra lá, provavelmente eles vão querer acabar esse daqui, então já vamos voltar, mano. Opa, salve. Ah, droga, conseguiu me revelar. Eu vou tentar derrubar essa mag pra pegar o segundo gancho. Beleza, tiraram o meu totem, né? O totem terrível ali, óbvio que tiraram, não tem nem jeito, né, velho? Não tem nem o que fazer, mano. O cara passa por aqui e já vai ver. Ó, aqui ela dropou a pallet e não quis nem saber, mano. Ok. Quem sou eu pra julgar, né, Fiat? Quem sou eu pra julgar, mano? Agora se pá que eu vou pegar essa mina, já já eu pego ela. Eu vou pegar agora, não que eu arriscar tomar um DS. Vai ser triste tomar um DS, mano. Vamos chutar aqui na moral. Vamos voltar agora, porque a gente vai querer voltar aqui pra curar ela, provavelmente. Talvez por dentro ela volte. Vamos ver. Nada. Ela realmente tá pra lá, beleza. Agora eu vou pegar essa mina. Eu acho que o DS dela já vai ter acabado. É só pra pegar a segunda stack já rapidão, tá ligado? Vou pegar. Ela tá vindo desesperada, então eu quero dizer que o DS acabou. Tá vendo? Eles dão em comunicação, eu sei disso. Dá pra saber, mano. Toma, amiguinha. Beleza, só vou vazar daqui agora, mano. Só vou vazar daqui agora o máximo que eu conseguir, velho. Bora. Pra assim que salvarem ela, eu tenho a segunda stack perfeita, mano. Ela realmente foi pra... Não, ela foi pra cá. Era meio óbvio, né? Era o que eu esperava que ela fizesse. Ok, eu já stalkei uma mica ela ali quando vi nem onde ela tava, velho. Só sei que eu stalkei ela um pouco. What the hell, velho? Vamos vir pra cá agora? Os caras vão vir pra cá exatamente. Tentar stalkear mais. Ela foi pra cá, ok. Eu não posso voltar lá pro gancho, velho. Ela tá voltando pro gancho. Isso é meio triste. Eu vou ter que sair daqui. Tá, eu já vi que tem duas pessoas ali. Tá todo mundo... Tá o time inteiro pra aquele lado. Então meu totem por... Vamos ver como é que tá esse totem aqui? Tá, não tá horrível. Não tá horrível não, mas também não tá muito bom. Ok, é... Vamos ver. Talvez pode ser que dê certo. Vamos tentar. Vamos tentar, velho. Vamos embora, vamos embora, vamos embora. Opa, a mega aqui. Derrubei, velho. Só pra ganhar um tempinho. Agora eu não vou nela não. Também não quero matar alguém. Tão fácil assim, né, velho? Agora eu quero enganchar outra pessoa, mano. Só vou deixar essa mina no chão mesmo. Volta aqui na moral. Será que ela pula? Nem pula. Não quis ir pra pallet. Deu o dead hard. Aqui ela vai dirá-lo. Tentou tacar a bombinha? Sai fora, cara. Tá doida? Cê tá doida, meu irmão. Rala. Ué? Não deu hit. Ok. Ok, mano. Vamos atrás da Klau Klau agora então. Vambora. Vem, Klau Klau. Só bora, Klau Klau. Sai dali. Aí eu vou pegar a terceira stack agora. Terceira stack, família. Vambora. Calma, já já vamos salvar ela. Vamos salvar. Salvaram. Terceira stack. Agora essa mina aqui vai cair, velho. Será que chega? Mas... Vambora. Precisa nem do poder agora. Lindo, velho. Agora eles vão voado procurar esse totem, mas vão voado procurar, filho. Eles vão querer achar a qualquer custo essa pemba. E tem gente ali, ó. Pode ser que tenham achado já. Pode ser que tenham achado. Realmente acharam. Eu vou ter que tirar essa mina do jogo, infelizmente, velho. Infelizmente, vou ter que tirar ela do jogo, senão ela vai tirar meu totem. Perdi a stack ali, porque já salvaram. Não tinha muito o que eu fazia, velho. Vem, Klau Klau. Vou tonelar essa Klaudete, velho. Opa, tá todo mundo aqui no meu totem, velho. Toma aqui, miguinha. Meu Deus do céu. Esse totem vai me dar o jogo. Esse totem vai me dar o jogo, mano. Eu não sei se eu consigo é cinco stack, mas o totem vai me dar o jogo real. Vambora. Já vão ter tocado ali no totem de novo, velho. Meu Deus. Corre lá, corre lá, corre lá, mano. Corre lá. Rala, rala, rala do meu totem. Só vou ficar aqui, ó. Só vou ficar aqui, ó. Aqui eu tenho range. Ah, não! Droga, velho. Eu perdi a quarta stack. Eu não acredito, mano. Não deu range na hora, velho. Que tristeza, mano. Droga. Vamos pegar ela aqui. Vamos enganchar ela aqui mesmo. Vambora. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Bota, bota ela aqui. Bota ela aqui no gancho. Beleza. Beleza, beleza. Agora vamos voar no nosso totem que eles vão querer tirar. Tem duas caras pra lá e um provavelmente no meu totem. Vamos ver. A Maggie tá aqui caída ainda. A Maggie tá aqui caída, família. Eu não vou matar a Maggie. Ainda não. Ainda não vou matar a Maggie. Pera aí. Calma que os caras já me viram lá. Eu vou ficar aqui por perto. Acho que aqui eu não dou range lá no gancho, não. Eu vou tentar pegar cinco stacks de qualquer forma. A mina se matou. Eu não creio que ela se matou, mano. Não, velho. Droga, mano. Eu vou só pegar essa mina então. Não tem mais porquê, velho. Mano, eles prefiram se matar do que me dar as stacks, velho. O pessoal não gosta desse perk, mano. O pessoal não gosta desse perk. Toma aí, miguinha. Cai aí então também. Beleza, velho. Beleza, velho. Ok. Quem sou eu pra julgar, né, mano? Quem sou eu pra julgar? Vamos botar ela aqui. Eu ainda posso pegar essas stacks, hein? Eu ainda posso pegar. Se eu enganchar a Mikala depois de ter enganchado essa mina aqui, dá bom. Se a minha quer voltar pro meu totem, ela vai cheirar, mas eu vou matar ela. Então eu vou... Ah, é. Ok. Ok. Ela tirou meu totem. Beleza. Beleza, então vai morrer, fiota. Então vai morrer. Eu não vou deixar salvar. Eu não vou deixar salvar. Quer dizer, na real eu vou deixar assim. Beleza? Beleza, bergulha a Mikala. Vambora, derruba a Mikala, então. Beleza, perfeita. Agora é só ir atrás da Fang. Vambora, velho. Salve, salve, miguinha da Vorta. Toma, que GG, velho. É isso, mano. Não consegui mais cinco stacks, mas o Devorm me deu o jogo. Ele fez o cara se matar. Derrubei um hit várias e várias vezes. GGzão. Não tenho o que fazer, mano. Ok, bora lá. Bora lá, velho. Tá. Vambora, vambora. Vambora. Já vamos tentar achar alguém por aqui. Opa, já achamos mesmo. Só que ela também já me achou, velho. Sabe o que eu vou fazer? Eu não vou ficar nela. Eu só vou stalkear ela o máximo que eu conseguir. Pra depois eu ir nela, como eu disse na outra partida, né. Nossa estratégiazinha de deixar o cara stalkeado. Pra depois pegar ele de surpresa do nada. E aí stalkear o resto e derrubar ele num hit só, tá. Então vamos só deixar ela ali. Nossa, eu tô tendo uma saída. Então pra eles acharem, eles têm que estar procurando, tá. Opa, o que essa mina tá fazendo aqui, velho? Ok. Ok, ela conseguiu me revelar. Tá de boa. Só que ela tá 9 e 9. Ali não vale a pena eu ficar no looping nela, né. Então vale mais a pena eu chegar stealth pra depois derrubar ela, tá. Então já tomamos um geradorzinho aqui, velho. Eu espero que ela não veja o bagulho. A Fang deu de cara comigo aqui, mano. Ela vai pular a janela. Sabia que ela ia pular porque ela deve ter life, exatamente. Só que ela já se enroscou aqui toda, mano. Vamos tentar derrubar ela. A gente precisa derrubar a gente rápido. E realmente conseguimos derrubar ela bem rapidinho, mano. Vambora. Já vamos enganchar e tentar pegar nossa primeira stack. Vambora, família. Vambora. Tiraram um totem meu. Isso é terrível. Isso é terrível, mano. Porém, não tem ninguém no meu outro totem. Como eu disse no início, né. A gente tá com o Undying. Então, ele serviu de escudo pro meu Devourer. Então agora eu só tenho o Devourer. Se acharem o último totem, já era. Já pegamos a primeira stack, mano. Eu vou fingir que eu vou por lá. Eu vou voltar aqui do nada. Se eu der de cara com essa lisa, ela já vai cair, tá. Então, vai ser excelente. Complicado é que ela tá lá. Ela tá numa pallet, velho. Ela sempre tá... Ela sempre tá stealth, mano. Vamos só sair dela, então. E procurar os caras pra cá. Não vale a pena ainda ficar, né. Até porque nem perto de gerador ela tá. Então, nem vale a pena. Vamos só vir pra cá mesmo. Eu espero que aquele totem dê certo, mano. Meu Deus do céu, velho. Vambora. Vamos olhar pra cá. Meus gens estão tudo pra esse lado aqui. Inclusive, perto do meu... Opa. Ah, droga, mano. Eu tentei dar um catch nela, tá ligado? Sem ela ver do nada, bum, pegar ela ali no gerador. Dá pra fazer isso com o Ghost. Dá mais nesse mapa aqui, né. Por isso que eu tô usando. Eu dei um hit pra chegar mais rápido aqui embaixo. Mas acabou que não serviu porque tinha uma pallet logo embaixo aqui. Mas aqui, então, a gente vai conseguir pegar. Ela tem um dead hard. Usou, mas... Meu Deus do céu. Eu consegui errar esse hit, mano. Ok, tudo bem. Não tem problema, mas não. Tá aqui a gente derrubar ela. Aqui já tem um ganchinho bem na frente, velho. Vamos só pegar, então. Vamos botar ela aqui, velho. Eu quero muito achar aquela lisa. Porque eu vou derrubar ela muito rápido se eu achar ela do nada, tá ligado? Beleza, vambora. Ninguém nem perto do meu totem. Tamo bem demais, mano. Todo mundo bem longe do gancho, velho. Eu vou dar um chute nesse gerador aqui. Isso pode salvar a partida no fim, tá? Porque, por enquanto, ninguém vai vir nesse gerador. Então, eu vou conseguir voltar pelo menos uns 20, 25% dele, tá? Então, vamos só ligar o poder aqui. Se eu der de cara com a lisa. Se a lisa for pro save, eu der de cara com ela. Basicamente, a partida acabou. Vai ser uma destruição, velho. Vamos tentar, vai. Tamo stealth. Ninguém sabe onde a gente tá. Eu não vou nem olhar pro gerador pra... Opa, passou alguém do meu lado. É a lisa? Não, não é a lisa. Não é a lisa. É o Adam. Vamos stalkear ele aqui o máximo. Beleza. Stalkei a mais. Vambora, vambora, vambora. Ele usou o life, aparentemente. Vamos stalkear ele mais. Eles acabaram aquele gen lá, mas tá de boa. Vambora. O Adam virou... Tá, o Adam tá me lupando aqui bastante, velho. Só que ele tá quase stalkeado, mano. Beleza? Ele não viu que eu vim pra cá. Pulou a janela precipitadamente. E aqui, ele morre. Vambora, família. Salvando ela, eu pego a segunda stack. Exatamente, acabei de pegar. Salvando ele, eu vou pegar a terceira stack. Eu vou botar num gancho um pouco mais longe do meu totem, tá? Pra não sofrer o risco deles acharem. Vambora. Já ataca ele aqui, velho. Lindo. Beleza. Eles ficaram lá se curando e um ficou pro save. Eu vou tentar sair o mais rápido possível pra pegar a terceira stack. A gente conseguiu pegar essa terceira stack, família. Nice demais, velho. Eu sabia que já iam salvar ele, que tinha um cara lá pra salvar. Agora a gente derruba num hit só. Sem precisar do meu poder, tá? E agora que eles começam a caçada do totem, mano. Agora que começa, velho. Essa mina aqui já vai cair. Ela não vai ter DS. Porque ela tava no gerador. O gerador anula o DS. Eu quero pelo menos conseguir dar um more. Mas o totem já tá dando certo demais, velho. Vambora, família. Vambora demais, mano. Eu vou botar ela aqui, velho. Nesse gancho daqui. Que pode ser que dê range pro barbecue lá no meu totem, tá? Então... Eu não vou nem olhar diretamente pro totem pra não ficar na cara pela Meg. Mas os três tão pra lá. Ninguém no meu totem. Agora eu tô sem raio de terror. E eu derrubo em um hit só. Imagina o medo desses caras. Imagina o medo desses caras. O detetive Tep tava correndo aqui. Se eu espero um pouquinho... Ele pulou a janela. Ele tem life. Eu sei disso. Eu vi que ele tinha. A Feng tá aqui parada. Mas não vale a pena ir nela. Porque ela tava numa pallet muito boa. Agora esse Tep virou aqui na pallet. Mas não tem tempo de chegar. Com esse gancho dele. Salvando a outra mina. Com essas duas stacks aqui. Eu pego cinco. E consigo dar um more. Eu espero que ninguém ache o meu totem ainda, velho. Eu acho que a outra mina foi pro save. E a Feng tá por aqui. Então não tem como eles destruírem o meu totem agora. Salvaram o cara ali agora. Peguei a quarta stack. Vamos entrar no poder agora de novo. Sem raios de terror nenhum. E derrubando em um hit só. É um desespero pro Survivor, mano. Bora que bora, família. Tem uns que era pra cá? Não tem? Eu vou olhar o totem porque eu tô morrendo de medo de alguém tá aqui no totem, tá? Então eu vou dar uma olhadinha aqui. Independente, tá? Tá suave. Espero que ninguém me veja saindo daqui. Porque senão eles vão se ligar que meu totem tá pra aquele lado ali, tá? Então vamos só ficar por aqui, velho. Vambora. Vamos ver se a gente acha alguém pra esse lado aqui. Opa. Tem um cara aqui. Tem um cara aqui. Toma, amiguinha. Toma. Agora é o seguinte. Se alguém salvar aquele cara do gancho, eu dou mori. Eu chuto que eles não vão salvar. Salvaram. Vambora, família. Morizada. Morizada. Consegui dar pelo menos um mori. Já, já. Eles vão destruir meu totem. Mas consegui o meu objetivo. Um cara até quitou. Um cara até quitou, família. Nem ferrando, velho. O cara quitou. Ele quitou de medo, mano. Imagina você tá num mapa desse fechadão. Com um killer que derruba você em um hit. Opa. Tem uns que lá. Só vim checar aqui. Eu vi um cara ali na frente. Ele não me viu. Ele deu de cara comigo. E aqui, meu amigo. É GG pro nosso querido Detetive Tap, mano. Vambora. Morizada nele. Imagina o desespero, velho. No mapa fechadeiro. Um killer sem raiz de terror nenhum. Que te derruba em um hit só. E se você cair, você já tá morto, mano. Selfizada. Pois tem no Face Brokeling, mano. Agora é play de hatch, né? Vamos ver se a gente acha essa hatch. Mas esse mapa aqui, geralmente o cara consegue achar hatch. Ou se eu acho a hatch, ele consegue abrir a porta e fugir. Ou eu posso achar ela aqui na minha cara. E conseguir dar o nosso último morizinho. Vambora. Vou até botar ela num lugar bonito. Eu acho que ela vai quitar, velho. Eu acho que ela vai quitar, mano. Vambora, família. É isso, velho. GG. Deu certo demais, família. Deu muito certo, mano. Esse perk é o melhor perk do jogo. Se ele dá certo, acabou. E com essa build, com esse killer nesse mapa, é destruidor, mano. Então é isso, gente. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado desse videozinho, mano. O cara simplesmente quitou de medo. Ele não quis mais jogar. O cara só meteu o pezinho, cara. Imagina os desesperos desses caras jogando essa partida. Que absurdo, mano. Espero que vocês tenham gostado. Fala aí embaixo, tá bom? Nos comentários, se vocês querem que eu traga mais vídeos assim, velho. Ó. Parabéns, não sabe jogar. Força mapa mesmo. Quero um Ghostface. No Code Win. Quer facilidade, Fiat. O cara tiltou, mano. O cara tiltou. Muito bom, velho. Família, então é isso. Espero de verdade que tenham gostado. Fechou? Fico por aqui. Eu vou pedir pra você avaliar o vídeo. Me deixar um comentário. E se inscreve no canal, se não for inscrito. Beleza? Eu vejo vocês num próximo vídeo. Um abraço.